MÚSICA Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre o importante direito das crianças e adolescentes, crescer sem violência. Para conversar sobre esse tema, estamos aqui com Ana Paula Rodrigues, nutricionista e coordenadora do Programa de Redes e Incidência Política da Fundação Xuxa Meneghel, Kelly Campos, musicoterapeuta, coordenadora do projeto Lugar de Palavra no Morro, do NAVE, que é o Núcleo de Atenção à Violência, e Mônica Alegre, pediatra, terapeuta de família e diretora do Adolescentro, Paulo Freire, que é uma unidade de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Para crescer sem violência, eu acho que o fundamental é que todas as pessoas que envolvem essa relação familiar, crianças, adolescentes, adultos, sejam reconhecidos como sujeitos de direitos. Fundamental para crescer sem violência é poder resgatar o valor da palavra. A palavra trazendo vínculo, o lugar de referência do pai, da mãe, da escola. É uma aprendizada. Eu acho que a gente está falando de muitas gerações de culturas de violência e eu acho que a gente tem que desfazer essa cultura e criar uma nova cultura. Para começar a nossa discussão, eu queria que a gente pensasse um pouco se é possível crescer sem violência. Nas rodas de diálogo que nós temos feito, que os adolescentes são os facilitadores dessa conversa, essa é a pergunta central. E a partir da pergunta, é possível crescer sem violência, é que a gente vai refletir sobre que ambiências nós estamos proporcionando às crianças e adolescentes. E é em cima dos ambientes e dessas ambiências que a gente tem certeza que é possível crescer sem violência, onde as crianças e os adolescentes também sejam sujeitos de direitos na construção daquela relação familiar. Onde possam ser ouvidos também. Eles participam das negociações, das resoluções, dos conflitos que existem em todas as dinâmicas familiares. E quando ele é participante, é corresponsável, ele acaba também sendo, um membro que se preocupa em que as coisas deem certo, em pensar nos seus deveres também, para que aquele ambiente não seja estressante, não seja um ambiente provocador também da violência. O que a gente vai nomeando como violência? Para mim, me vem um pensamento e no dia a dia do trabalho, esses lugares de pai, mãe, de um responsável que cuida. Quando há um excesso ou ausência de um certo cuidado, será que a gente pode em algum momento ter aí algum tipo de violência? Nem são esses pais, né? Da onde vem essa educação que eles tiveram? Que tipo de adultos são esses, né? Porque a gente não lembra que eles também são crianças ou foram crianças e que existe um aprendizado dentro deles que é relacionado a essa cultura da violência. Então, assim, eu também fico pensando que eles têm que ter voz, que eles também têm que ser cuidados, né? A gente conhece a transgeracionalidade dessa cultura, né? E sabe que são pessoas que também às vezes gritam por cuidado, gritam por atenção, né? Então, eu penso muito também de como esse cuidado é ampliado, né? Como ele deve ser ampliado, né? A maior parte dos pais foi criada num outro momento, né? Inclusive algumas práticas que hoje em dia a gente tem certeza que não são adequadas, como, por exemplo, o castigo físico, às vezes em determinadas culturas isso era aceito. Então, esses pais têm que passar por todo um processo também de reflexão, né? Sobre o que é esse novo momento, né? E eu percebo, assim, a dificuldade que os nossos profissionais, tanto de educação quanto de saúde e assistência social têm de trabalhar esse tema junto às famílias, né? Quer dizer, como é que a gente sensibiliza mais os profissionais, que também têm suas histórias, para poder criar esses espaços para as famílias? Nós começamos a perceber que era necessário fazer adaptações na metodologia porque a gente precisava, em primeiríssimo lugar, sensibilizar os profissionais para essa temática. Eles precisavam sentir essa temática antes de teorizar. Tem uma dinâmica que eu adoro e que, assim, quando você vai discutir violência, você vai discutir a violência que eu sofro, a violência que eu pratico, a violência que eu testemunho, né? E como é que eu me sinto em relação a isso, né? Porque dizer assim, para mostrar o quanto isso está dentro de todos nós, né? Essa dinâmica está na metodologia. Está também lá. E ela faz uma grande diferença mesmo. Porque a gente começa a perceber que a sociedade, ela está muito impregnada também de reações violentas, né? E também acontecem devido preconceito, acontecem devido discriminação, intolerâncias, né? Onde a palavra, né? A palavra não tem mais lugar, né? E eu fiquei pensando, na hora que vocês falaram da dinâmica, na hora que você pergunta sobre a violência que eu fui vítima, as pessoas fazem vários itens. A violência que eu fui testemunha também tem vários itens. E na violência que eu fiz, que eu pratiquei, quando eu fui autor de violência, aí aparece um, dois, é bullying na escola, briguei com a minha irmã, sabe? E aí fica tudo muito velado, né? Tem uma dificuldade em reconhecer, né? E também acho que os questionamentos... Isso é violência ou isso não é violência? Isso que eu fiz é violência? E o que eu sofri foi violência, né? A lei Menino Bernardo, eu acho que ela trouxe tema para o centro da roda. E eu acho que esse é o grande gancho. Porque uma questão que é central nessa discussão é a naturalização da violência. É a banalização da violência. É como isso é normal na sociedade. Por conta, nós fomos o último país a abolir a escravidão. Nós ainda temos resquícios fortíssimos, né? De formas de se relacionar e que beiram essa objetificação, coisificação, né? Da pessoa e tal. Aquela violência, você não vai aprender porque você é burro, não vai aprender nunca. Não adianta, vai morrer assim. Aquela violência cotidiana, velada, que está naturalizada, ela é muito mais danosa. E uma menina de 7 anos falou uma coisa assim que eu nunca mais esqueci. Ela falou, eu fico muito confusa, Ana Paula. Porque a minha mãe, ela diz que me ama. Mas quando ela me bate ou quando ela me xinga, ela me causa muita dor. Eu sofro muito. Eu tenho vontade de ir embora de casa. Eu tenho vontade de sumir. Eu fico com dúvida se a minha mãe me ama. Quando essa menina diz isso e ela fala, ela é a voz de muitas crianças e muitos adolescentes, né? O que a gente vê no final dessa conversa, daqui a alguns anos, é que muitas crianças vão embora mesmo, né? Vão para a rua, né? E além disso, tem uma outra violência que a gente nem tocou aqui, mas que me chama muita atenção, porque é uma prevalência grande, né? É a violência sexual. Que assim, os profissionais, eles não só não estão preparados muitas vezes para ouvir, como muitas vezes eles tendem a invisibilizar, porque é tão difícil lidar com aquilo, é tão complicado, que a pessoa às vezes, ela desconfia, mas fala, nossa, eu não quero nem pensar nisso. E aí, eu acho que no dia a dia, na ponta, o profissional, ele se vê num impasse de identificar uma situação e imediatamente achar que tem que resolver, e aí é uma impotência enorme. Quem está nesse campo de trabalho vê o quanto são situações complexas, né? Que exigem um tempo. Sim, processo. Que exigem uma confiança, né? Para que essa mãe possa voltar, que essa mãe possa falar, isso, claro, incluindo todas as outras instâncias que vão precisar ser cuidadas, cada um no seu lugar, a saúde, a justiça. Então, assim, as políticas públicas, se implementarem a lei, elas vão ter espaços de orientação, formação de profissionais, mudança nos currículos, para que se discuta isso de forma cotidiana. Um lugar para o profissional poder, ele falar do que ele experimenta e vivencia no seu dia a dia, de uma situação que chega, é fundamental. Eu lembro de uma escola que nos chamou para uma conversa com os professores, e a questão era, uma professora tinha escutado da aluna, a aluna conseguiu, né? Primeiro, enfim, eles perceberam uma dificuldade, até em algum momento a aluna falou com a professora que ela estava vivendo uma situação dentro de casa. E eles nos chamaram para conversar e, bom, e aí? Assim, porque tem que notificar, a menina está lá, e aí, bom, então vamos, chama a mãe. E aí toda dificuldade com essa mãe, né? Que falava, mas para onde eu vou? O que eu vou fazer? Ele que sustenta a casa. Então, acho que cada situação é uma situação. E o quanto é difícil para o profissional, porque você escutar isso, sair dali, ir para casa, com a presença daquilo. E aí? O que que é, né? A gente vai tirar essa menina de casa, vai acolher num abrigamento. Não, cada decisão, eu acho que faz muita diferença poder ser compartilhada. Ter alguém, né? Com quem a gente possa conversar. Não, e nesse caso especial, precisou um tempo, mas a mãe pode, né? Pode sair, pode ter ajuda da escola e o momento que se acionou o conselho tutelar, a conversa... Porque eu acho que tem essa delicadeza, né? Não é só notificar o conselho tutelar. Faz diferença um professor poder conversar com o conselheiro tutelar. Teve todo um acolhimento, a mãe, a filha, na escola. Eu acho que o principal é o que a gente está falando aqui, que é trabalhar em rede. E eu acho também uma questão importante em relação ao que você está falando, que é a questão da corresponsabilização. Porque muitas vezes, justamente em função da dificuldade, existe essa tendência de empurrar, né? A escola quer passar por unidade de saúde, a unidade de saúde quer passar para o conselho tutelar. E quando você senta junto, quer dizer assim, é um espaço de aprendizado coletivo, de troca, né? Eu acho que essa questão da corresponsabilidade, dessas redes de solidariedade, a gente tem que investir nisso. E a rede não está, ela não é dada, né? Assim, os equipamentos, as instituições existem, mas eu acho que a gente pode dizer que a gente faz uma rede a partir de uma situação. Com certeza. Um caso pode demandar quatro instituições, né? Diferentes naquele mesmo caso. Somos nós que fazemos a rede acontecer, né? Isso que você disse. Nós tecemos a rede. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho também sobre prevenção. Porque enquanto você estava falando da história da lei do menino Bernardo, eu estava me lembrando uma conversa que eu estava tendo outro dia com um grupo de jovens, em que uns eram contra, outros eram a favor, e aí um pai jovem comentou que tinha dado um tapa no filho, que tinha se sentido muito mal, e que tinha refletido sobre aquilo e tinha percebido que aquilo era fruto do descontrole dele. Eu achei isso tão bacana. É um progresso, né? Botou a semente da dúvida, né? Quer dizer, tem gente que diz que não tem problema, tem gente que diz que tem, mas na hora que ele fez, ele pôde pensar sobre aquilo. Eu achei que aquilo já foi um avanço. Autoridade não é sinônimo de violência. Isso eu acho que vai servir para o futuro do meu filho, que não se resolve as coisas com violência, mas sim com respeito e conversa. Ah, mas falando assim é muito fácil. Nossa, ó. Muito moleza fazer isso. Não, não é. Não falei que é. É difícil pra mim também. Como educado é fácil. Eu optei em quebrar esse ciclo. É uma opção nossa. A gente tem na nossa cidade poucos espaços onde esses pais podem trocar experiências. Tem pesquisas que mostram assim o quanto os educadores e os profissionais de saúde desqualificam essas famílias, desqualificam sua capacidade de cuidado e que isso pode ser uma das explicações para as pessoas investirem tão pouco nessas oportunidades de troca. Os espaços precisam ser abertos. A gente precisa desmistificar que esse é um assunto polêmico e ruim. Esse é um assunto que pode revolucionar a nossa sociedade. São oportunidades de escuta. Eu me lembro de uma situação muito grave que a gente recebeu de um pai que tinha queimado a filha com uma colher quente, algumas vezes, e essa adolescente tinha uma situação muito... nunca tinha sido criada pela mãe, sempre por esse pai. O pai, num desespero absoluto diante da dificuldade dele de dar limites naquele momento para a menina, a surpresa dele diante do que ele tinha feito, de como as coisas tinham chegado naquele ponto, ele podendo dizer disso, não sei o que aconteceu comigo, que eu perdi a cabeça, me ajuda, pedi ajuda, eu quero mudar porque eu quero cuidar da minha filha. E, bom, esse é um caso em que a justiça foi acompanhando, mas ele não perdeu a guarda dessa menina. Ele pôde continuar cuidando e com acompanhamento, é claro. Bom, e aí ele tinha milhares de questões. Uma delas é que ele era um deficiente visual, o que me tocou muito. Ele falava do desespero dele, de perguntar que roupa que ela estava vestindo, como é que ela estava saindo de casa. E aí ele tinha notícias pela vizinhança de uma situação complicada, que ela estava um pouco se envolvendo com alguns meninos. A ânsia de resolver, né? Pois é, vai abrindo, né? Então, se a gente fica fechado com o que chega, sem poder dar lugar ao que está colocado para cada pai, para cada mãe, eu diria que só me vem isso, o lugar da palavra. Poxa, o lugar da palavra. Ei, eu quero ver o que ela vai ser Ei, será que afinal vou te responder Ei, será que afinal vou te responder Ei, eu quero ver o que ela vai ser Ei, eu quero ver o que ela vai ser Ei, será que afinal vou te responder Ei, eu quero ver o que ela vai ser Ei, eu quero ver o que ela vai ser Ei, eu quero ver o que ela vai ser E aí